O que? Ele bota... Cada um faz um clipe que ele bota. Vamos cantar. Você deu só que a boca Vi coisas assim Que parou, que parou Mas hoje é só pra mim Se voltar, olhar Só pedir, vou falar Vou dizer que o amor É bonzinho pra ver Olha É como é Vem, Luiz 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 Solvete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.